Com a gente, Juliana Andrade. Com a gente, Juliana Andrade 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 Amém. 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 Juliana, nós estamos orgulhosos com sua presença aqui, volte sempre e queremos ouvir mais alguma coisa. Então eu vou tocar agora para vocês Brasil Caboclo. Ótimo. Ao amanhecer na minha roça vem surgindo o clarão, sem ordem chapalhoça para fazer a plantação. Um carro de boi chorando no alto do chapadão, os passarinhos cantando começando o barulhão. Este é o Brasil Caboclo, este é o meu sertão. Carminha de palha, lá no Fideirão. Uma linda cabocloça e um cavalo tão. Carminha de palha, lá no Fideirão. Som de uma viola, alegre a solidão. Este é o Brasil Caboclo, este é o meu sertão. e um milagre a solidão. Choro, o lago a casa. A lua de prata. Ouvindo a canção Vota a serenata Cê me dou violão Esse é o Brasil da boca Esse é o meu sertão Se mudar a capela Sobre em coração Se garrafa cantando Tardes de verão Carrofás sombando Tardes de verão Esse é o Brasil da boca Esse é o meu sertão Tardes de verão Tardes de verão Tardes de verão